Bom dia! Bom dia, crianças! E no dia seguinte, estamos aqui em Monte Verde ainda. Somente amanheceu o dia e vamos fazer um outro passeio. Estamos saindo do chalé agora. Nosso chalé fica praticamente aqui dentro da floresta. Muito legal. E estamos saindo para fazer um passeio novo. Está frio pra caramba. Essa madrugada deu 8 graus. Está muito frio. Imagina isso aqui em julho, hein? Uau! É, normalmente já teve vezes que caiu neve aqui. Não foi? É. Aqui tem duas saídas. Uma por lá, uma por aqui. Como nunca saí por aqui... Depois, vire à esquerda. É, hoje eu estou... Hoje eu estou calçado aqui para não errar o caminho. Hoje tem o GPS aqui no bolso. Não é... Não é a Lani que está falando. É outra pessoa. É o GPS. Ah, ali já está na avenida direto, hein? Então, a gente prefere ficar num lugar assim e não ficar muito afastado da rua principal. Ah, sim. A gente quer sair e tomar um café, sai do hotel e vai lá. Quer ir lá uma pizzaria de noite, sai do hotel. Tudo andando, deixa o carro lá. Também. Oi. Não, não. Dizem que esse horário da manhã tem esquilos nessas árvores. Ah, eu vim uma vez aqui, mas não sei, é difícil, hein? Ah, eu estou procurando um desses filhos. Parece que tem uma rua que me falaram, depois eu vou ver isso. É uma rua para lá, umas três quadros depois do Bradesco, que tem uma casa que está cheia de esquilos. Me falaram uma vez. Aquele casal que fez aquele passeio de Land Rover aquela vez? Sim, sim. Então, eles falaram que foram lá. Olha, aqui é a avenida. A gente vai ter que entrar numa rua chamada Rua da Mantiqueira. Essa é Rua Mantiqueira. Não, essa aqui não. É a avenida. Eu estou falando a esquerda lá. Eu não sei se é a Rua do Bradesco, eu acho, hein? Vamos ver? Olha, está aqui na rua, tem correntes, tem peitura. Ah, está. Está lembrando aquilo ali? Ah, o Ice Bar. Fomos aí uma vez, tem um vídeo aí. Nossa, 17 graus abaixo de zero e nós entrando aí. Vamos entrar nessa entrada e dar a volta lá. É, eu vou entrar por aqui para não me perder, hein? Tá, depois a gente, quando voltar, volta por essa. É a Rua da Mantiqueira, ela entra para lá, viu? Eu não sei se tem ligação. Pelo menos, para não errar, na volta a gente volta por aí. O que tem bastante aqui são essas casinhas de city tours, né? Olha aí, está vendo? Passeios, passeios, ali eu tenho outra. Ali o rapaz está falando ali, acho que é outro também, está vendo? Olha lá. Tem bastante disso aqui. E eles trabalham bem, eles levam a gente e tudo quanto é lugar, hein? Vire à esquerda. Olha lá. Vire à esquerda. Então, eu acho que é aqui a rua, hein? Olha que nossa bacana, né? Tem essas lindas. É. É aqueles perfuminho, né? Saboreitos. Saboreitos. Depois eu vou dar uma olhada. Acertamos aqui, ó. Rua da Mantiqueira, está vendo ali, ó? E a nossa companheira aqui já mandou entrar à esquerda também, viu? Ah, a GPS, né? A GPS. Tem o nome dela aqui. Esqueci de ver. Tem uma... Eu tenho um GPS aqui que tem duas mulheres. Uma fala em português de Portugal, né? O idioma. E a outra é português aqui do Brasil. É a Regina. É a outra. A outra eu não lembro, não. E a outra? A outra eu não sei. É a Mani. Sim, eu estou falando de GPS, né? Eu estou falando de GPS. Caramba. Eu já estou sentindo um calor. Eu acho que eu vou tirar esse agasalho. Não tenho a certeza. Paulo das Trutas. Pelo que me falaram da outra vez, ele serve trutas aqui, o restaurante dele. E ele tem a própria criação das trutas. É, isso aí. Olha que chalézão bonito. Diferente, né? As construções aqui. É. Olha o chalé. E olha o que tem do lado do chalé. Araucária. Araucária. Bem feito, hein? Vamos continuar aqui a rua da Mantiqueira. Eu acho que ali, aqui já termina o bloquete. Agora daqui já é tudo terra. Por isso que eu trouxe GPS. Porque dá uma olhada, ó. Eu daqui a pouco vou ver se vai entrar aqui à direita ou segue reto. Eu estou achando que é reto. Nós estamos indo fazer um passeio hoje que chama-se Parque Oxin. Oxin. Eu não sei se deve ter placa por aqui. E diz que lá é bonito. Tem uma opção de coisa legal. Tem gruta. Tem cascata. Parece que tem até praça de alimentação lá. Tem passeios. Então nós vamos lá conferir. E olha o caminho. Nós resolvemos ir a pé. Por quê? Para andar a pé. Não tem preço andar por aqui. Olha que legal. Olha lá embaixo. Apreciando tudo. Parando. Gravando. Hotel Pião Mineiro. É aqui, ó. Pousada Vila Serra. Olha só o que tem de coisa pra cá. Toca da Coruja. Chalé Cinco Estrelas. Tudo pra cá, hein. Essa rota aqui é grande. Só não tem Parque Oxin até agora. Percebeu? Percebeu. Mas a gente vai ver. Aqui, pelo que eu olhei aqui, dá uma olhada aqui no GPS. Vê se a gente está indo certo. Olha aí. É, estamos no caminho certo. Só que a gente não contava que a primeira rua era a rua subida. Mas ali deve melhorar, né? Dá uma olhada. Sim, sim. Olha aquelas ali. Não é outro tipo de araucária, não? Olha. Uma é fechada assim, né? E a outra só em cima. Mas é araucária, né? Sim. Diferente. Ali em cima já começa a ficar mais reto. Está vendo? Você viu ali? Acho que termina ali. É, eu dei uma olhada assim. Eu estava vendo outra coisa. Olha. Aqui já é uma floresta. Dá uma olhada. Olha. É fechado aí essa mata, hein. Aqui para dentro tem muito chalé, pousada, que é assim de terra. Está vendo o acesso? As pessoas vêm e não saem daí que tem tudo dentro. Tem. Isso é para quem gosta de curtir o hotel. Sim, é. Aquela dega ali tem umas cores da Itália, hein. É. Esse trecho aqui só dá para escutar os nossos passos no chão e as aves. Eu acho que não termina aqui a subida não, hein. É. Restaurante, adega do Chicão. Do Chicão. Olha que árvore. Ah, os barris ali em cima. É. Chicão nem é italiano, né? Não, mas tem as cores. Eu vou fazer o seguinte. Olha aquele chalézão lá em cima. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou voltar, porque é só descida agora. E eu vou lá pegar o carro. Sabe por quê? Até ali, ó. Tem aquele carro branco. Vindo lá de baixo, eu achava que a subida terminaria ali. Mas olha, até onde a vista alcança aqui é subida, tá vendo? Então eu prefiro pegar o carro e a gente pelo menos poupa de ir até lá. Tá cansando a gente aqui. Vamos lá pegar o carro? Vamos. É isso aí, então. Bom, valeu a pena a gente ir lá buscar o carro, hein? Ah, sim. Porque olha a altura do centro da cidade, que a gente ia ter que subir a pé. Não é molinho, não. A gente viu e valeu a pena mesmo. Então chegamos aqui. Tá frio. Os acessos aqui são todos de terra. Aqui na cidade toda, Monte Verde, como é uma cidade assim, praticamente dentro da mata, dentro da floresta. Então os acessos é praticamente tudo de terra. Alguns com bloquetes, avenida principal lá. Mas a maioria dos passeios é assim. Eles primam pela natureza, então eles não querem talvez asfaltar. Já perde a graça, vamos dizer assim, né? Então aqui chegamos. É o Parque Oxin. Aqui está ele. E pelo que eu estou vendo aqui, ele fica dentro da floresta. É. Nossa, e alto, tem um lugar alto. E está mais frio do que lá embaixo. E está mesmo. Olha aqui, olha. Uma natureza exuberante. Oxin Park. Aqui está ele. Vamos lá, então? Vamos lá, então? Então aqui é o começo da trilha. É o caminho das Hortências. Mega Playground, Cascata da Olívia, Pedra do Bento e Gruta do Ian. Eu acho que deve ser na sequência, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente acerta. Isso aqui é para começar aqui no meio das Hortências, né? Pessoal, se a gente tivesse vindo a pé, sei lá se tem mais alguma subidinha por aqui, não é? Sei lá. Será não, Zico. Está tendo. Está tendo. Aqui já começa alguma brincadeira para as crianças, na manhã. Está vendo? É. Bem feito aqui, né? Ah, olha lá. Entra aqui e vai embora por lá, está vendo? Vai longe, hein? Tudo aí por cima. Segue aqui as Hortências. Agora eu não sei se é para seguir. Segue as Hortências, pelo que ele explicou. Por aqui? É. Ah, tem uma trilha aqui, olha. Sabe o que está me lembrando? A Mantequir. É. Se bem que aqui já é uma trilha, mas assim na mata mesmo. Aquela outra tinha um piso para a gente ir lá em Campo de Jordão. Diz que aqui tem lhamas, né? Tem. É o Parque Amantequir. Qualquer coisa... É, em Campo de Jordão. Qualquer coisa, é só acessar o nosso canal e procurar lá Campo de Jordão, Parque Amantequir. Vale a pena, né? Vale. O frio já está queimando as Hortências. A época delas já foi, né? Até comecinho de Março, elas estavam bem legais. Cuidado. Que está meio limoso aqui, está vendo? Sim. Você falou o que tem solto por aí? Lhamas. Lhamas. Caramba. Aqui vai ter um peru. Não é aquele bicho lá do peru? É. Caramba. Aqui é literalmente a trilha dentro da mata mesmo. Não tem... Não tem piso, não. É só olhar para o chão e ver onde tem algum limo. Para ficar esperto, hein? É só seguir as Hortências. Ela falou? É. Não tem limo. Dá uma olhada onde a gente está. Dentro da mata. Daqui a pouco nós vamos ver o Tartinho. Ah, acho que nós estamos certos porque já tem um casal aqui na frente. É. Está vendo? Erra... Erra um, erra todos. Já vai seguindo o outro. Aqui já tem um córregozinho aqui, ó. Está vendo? Cuidado, aqui está meio liso, hein? Quando for segurar em alguma árvore, dá uma olhada aí para ver alguma Tarturana, alguma coisa. Está bom? Não, não estou falando da mão, né? Não, não, pode até pôr, mas dá uma olhada antes. É, ainda tem umas Hortências que estão sobrevivendo, está vendo? E o frio que está fazendo aí, já está tudo murcho, já. É, está ótimo. Essa aqui está legal. Nós viemos de lá de cima, né? A gente estava seguindo o pessoal, até falei para a esposa, se um errar todo mundo erra, porque um vai seguindo o outro, não é? Aí, todo mundo erra, não é? Aí, todo mundo erra, não é? Dá uma olhada, a gente estava falando em Araucária, dá uma olhada aqui, ó. É só Araucária que tem aqui. Ai, eu gostei da Lhama. Aonde? Aqui atrás. Lhama? É, nós vamos passar do lado dela aqui. Aqui é um bosque de Araucária, dá uma olhada. Uau. Uau. Aqui deve ter bastante estilo. Cuidado aqui que está meio lisinho aqui, hein? Cascata da Olívia, é, pedra do Bento, é tudo para lá. Olha elas aqui, ó. Como se chama a Lhama? É assobiando? Olha que bonitinha. Olha ela aqui, ó. Ei. Ei. Ui, elas são três. São quatro. Quatro? Não estou vendo a outra. Elas são mansinhas? É. Ai, que bonitinhas. Ei. Ai, que bonitinhas. Elas nem são assim. Eu já vi Lhama, mas eu já vi Lhama só assim pelo vídeo. Olha que bonitinha. Nunca te vi perto de uma. Eu já vi Lhama só em forma de cospir. Essa não é Elsa. Está em forma de cospir. Ei, você aí. Eu já vi na TV de cima. Vamos lá? As cospem caindo. Ah, entendi. Eu vou tirar uma foto dela. Então, tira foto de longe. Olha lá. Cospiu, está vendo? Que malcriada. É, Elsa malcriada. Não pode cospir. Eu acho melhor você vir para cá. Se não quiser levar uma lá. Aqui deve ter passado um 4x4, olha. Está vendo os pneus no chão? Olha o trator. É. E aqui continua só Araucara, hein? Dá uma olhada. Olha isso. Ah, estou vendo lá as informações. Está vendo aquela casinha de madeira? Sim. Tem as informações ali. Sim, estou vendo. Onde seguir. Está saindo de pinhão aqui no chão. Ah, mas olha para cima. É. Só tem Araucária aqui. Pelo tronco delas, parece ser bem antigas, hein? Olha só. Não é? É. Pedra do bento para um lado. Cascata da olívia para outro. Vamos primeiro aqui? Tomara que depois a gente encontre aqui para ir para a pedra do bento. Vamos por aqui primeiro. Olha onde tem os caminhos, tá? É mesmo, hein? No meio da mata. É, nós chegamos aqui na cascata da olívia. Só que está bem pouquinho. Não tem chovido muito também. Então, um córregozinho bem pequeno. Acredite que quando estiver chovendo mais, certamente essa queda aumenta, né? Bom, vamos em direção agora à pedra do bento. E depois, para lá mesmo, tem a gruta do Ian. Ah, eu vi ali os pneuzão no chão ali, viu? Na subida ali. Eu falei que era um 4x4 ou um trator. E a gruta do Ian para frente. Ah, então vamos aqui primeiro. Ah, está bem sinalizado, né? É, mas... Pedra do Bento para cá. E para lá é a gruta do Ian, é para lá. Ah, pedrona aí. É. Essa é a do Bento. Legal, né? No meio de uma mata dessa, uma pedra solta, assim, sozinha, né? Olha aí. Não dá para ir lá em cima, não, né? Eu não sei. Eu acho que não dá, né? É, mas está vendo ali, ó? Parece ser... Não, não é, não. É, não vou, não. Ah, tem outra pedra menor ali, ó. Interessante, né? Solta, assim, uma aqui, outra menor ali, ó, e outra menor ali. Está vendo? Só nesse trecho. É, é. Só esse trechinho aqui. Estão perdidas aqui, né? Olha a folhagem. Como vem... Olha aqui no chão o que tem. É. Pinha. É... Essa aqui é legal para enfeite, hein? É. Elas estão bem pequenininhas, mas não estão quebradas. Está grandona. Olha como é bem rasteirinha a folhagem. Você percebeu que o piso é demóvel? É, parece que está forrado de palha, não é? Olha outra pequena aqui. Pedra. É fofo isso aqui. É. Cuidado com cobra, hein? O quê? Cobra? A gente está no meio do mato. Caramba, eu ia entrar até mais para lá, você tirou a coragem. Está louco. Amarelou, hein? Não, falou em cobra. Opa, não gosto muito, não. Está no meio do mato, tem que observar. Aqui está cheio de pedras. Tem até fogo mesmo aqui? Ah, com certeza tem. Não bate sal aqui. Ah, ali atrás do bosque da Oralcária tem um redário ali, está vendo? É. O cara anda, 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 anda. Tudo parque fica exalto. Vai lá e dá uma descansada na rede. Está vendo? Mas se estivesse mais quentinho, um pouquinho, né? Está muito frio. Olha que barato essas pedras aqui. Vamos passar no meio delas aqui? O rapaz subiu um pouquinho. Da pedra do bento? É. É, deve estar com um tênis novo, então é um solado bom. Até que dá, né? Ah, aí está lá em cima. Olha aqui o Peloto do Caminho, bacana. É, uma outra trilhazinha aqui, né? É. Vai sair lá onde a gente estava. Vamos ali no caminho da pedra do Iã, da Gruta do Iã, né? Sim. Sim. Bora lá, então, para a Gruta do Iã. Estou indo. Ah, não falei para você? Toda trilha pode ser mais longa possível. Para subir é uma beleza. Vai agarrando daqui, agarra de lá. Pega um galho de árvore daqui. Pega isso aqui, ó. Como o degrau, está vendo? Vai subindo, apoiando, tudo. Ah, para descer, aí complica. Porque aí força muito o joelho. Que nem o pessoal ali também. Eles foram, beleza. Quando desceram, chegaram no hotel, gastaram um tubo de clofenaco. De aplica. É, mas eu fiquei uns quatro dias com dor também. Até lá em cima, beleza, né? Mas aqui mesmo o passeio foi a Pedra Redonda. Temos vídeo também da Pedra Redonda. Lá de cima é espetacular. Num outro vídeo nosso. Daqui de Monte Alegre. De Monte Verde, aliás. Monte Verde, Minas Gerais. Pedra Redonda e tem uma outra trilha. Acho que é a Pedra Partida. Mais longe um pouco. Caramba, hein? Esquecemos de ver a área. Eu gosto de ver o tamanho da área. Do espaço. Mas bota e mete o quadrado nisso, né? É. Incrível. É todo o bosque aqui. Todo o parque com araucália. E tem jeito de ser plantado isso aqui, né? Está muito certinho. Dá uma olhada o alinhamento delas, ó. Está vendo? Isso aqui não é nativo, não. Acho que plantaram mesmo. Boa pergunta. Não sei quem respondeu. Ó, você vê pelo alinhamento. Está muito retinho, né? Olha aí. Mas que são antigas, são, hein? Interessante, ó. Como não bate muito sol aqui. Olha, é fungos, né? Que dá aqui no tronco. Olha aí, ó. Acho que o sol não bate totalmente aqui. Bate só umas restas. Voltamos na trilha das Hortenses. E ali tem outra pedra, né? Ali, ó. Não é a pedra principal lá grandona. Com o meu nome? Pedra de quem? Do Bento, né? Do Bento. Não é do Bento, não. É a Gruta do Ian. E a pedra do Bento. Essa é mais baixinha. Essa aqui até daria para subir, tá vendo? Puxa vida, olha só. Nunca vi assim um bosque de araucália com tanta. Lindo. Ó, essa pedra aqui. Nós vimos do lado de lá. Olha a pedra do Bento lá do outro lado. Nós vimos aqui, agora nós estamos vendo por trás. É isso aí. Apenas as Hortências já queimadas com frio. Também elas não estão mais na época delas. O Parque Amantiquir tem um... Estavam todas viçosas. Também era bem a época delas, né? Era janeiro, eu acho. Janeiro. Janeiro elas estão que estão com a corda toda. Ó, tem algumas que estão bem. Tá vendo, ó? São lindas, né? Essas azuis aqui são as mais tradicionais, né? As... Violetas, né? É um lilás, né? Olha aqui, essa pequenininha. Tem umas meia rosa também. Mas falando em Hortência, você já pensa nessa cor aqui, ó. Né? Já vem essa cor. Lago da Nalu. É onde tem a... Ah, tem Lama também. Caminho das Hortências. Gruta do Iã. É tudo pra cá? Lago da Nalu é mau. É a próxima à esquerda, né? Lhama também tem, né? Vamos no Lago da Nalu. Só pode ser por aqui, né? Por aqui não. Nalu. Nalu. Olha que legal. Quanto tronco. Poxa vida, hein? Subi aqui, ó. Você não vai no Lago da Nalu e na Gruta do Iã? A Gruta do Iã está pra lá, na espação, e não vimos. Vamos voltar? Ó, Gruta do Iã. Tá vendo? Pra lá não. Pra lá é onde a gente veio. O Lago da Nalu é pra lá, tá vendo? Só que o Gruta do Iã acerta tá pra cá. Nós passamos. Ah, tem que entrar ali. Opa. Justamente onde eu falei. Aqui não pode ser. Aqui, ó. Ah, tem sim. Eu vi outro lugar. Eu vi esse lugar aqui, ó. Tem, olha aqui, ó. Olha só o acesso. Cuidado aqui que deve estar liso, hein? O teu tênis tá prendendo bem? Tá. O meu tá. O meu não tá liso, não. Tá bem legal. Trilhazinha estreita, né? É. Ui, ó. As hortênsias tão invadindo a trilha. Se tivesse pegando a... Dado aqui com as pedras, ó. Faz um degrauzinho, tá vendo? Se ao longo da caminhada eu tivesse pegando o pinhão, eu só tava com dez filhos de pinhão. Na mão. Ah, tem bastante no chão, né? Tem. O meu tázinho aqui não chega. Aqui tem uma pedra. Ué. A gruta do Iã é aí pra baixo? Eu acho que é. Vocês vieram contra a mão, então, né? Ou vocês vieram por aqui? Não, só lá atrás de vocês. Ah, tá. É. Nós estávamos indo até a trilha do Iã. Só que nós já estamos andando aqui um bom trecho, uns quinze minutos. E não conseguimos, não. Não conseguimos chegar. Ah, o pessoal tem do Madotumar. É, mas eu não sei por onde eles vieram. Nós viemos por um lugar escrito que era... Ah, Matão Madotumar. Vocês vieram por onde? É, daí mesmo. Daqui? É, vai lá longe. Ah, vai lá longe, né? Tá bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, só se eu continuar, então. Daqui onde eu estou, pra chegar aí, é muito longe? Não, não é não, então. Ah, tá bom, então. Cinzentos metros. Ah, tá. Vamos lá, então? Devagar? Tá bom. É, eu resolvi voltar. A esposa desistiu. A esposa já foi lá pra recepção. E eu queria ver essa gruta do Iã. Vamos lá. Já que eu cheguei até aqui, vamos ver onde fica isso. Eu andei muito pra desistir daqui. Vamos ver. Parece que tá perto. Cascata da Siriema. A cascata tá muito longe? Cascata da Siriema, né? É isso mesmo. É bonita. Eu vou lá. A subidinha é mais puxada que a descida. Ali, ali tinha mais pedra. Aqui parece que não tem tanta pedra, né? É, aqui é um pouquinho mais rústico. Mas vale a pena. É, eu vou lá, então. Ligado? Ligado. É Cascata da Siriema. É hoje. Tomara que a perna aguente. Vamos ver. Caramba, literalmente dentro da floresta. Poxa. Ainda bem que a gente não se perde porque a gente vê que é uma trilha. Tá batidinho o chão. Tô escutando o barulhinho da água. Vamos ver. É, é uma queda bonita. Não tem tanto volume de água. Talvez pela falta de chuvas também, da época do ano. Mas mereceu vir até aqui. Umas pedras bonitas. Na época de chuva vai ficar um volume muito bom de água. Bonito local. Nossa, tá fresquinho. Fresquinho diria... Tá frio. Muito frio pra cá. Cascata da Siriema. Contençou. Vira até aqui. Agora eu vou voltar tudo isso aí pra pegar a Gruta Doiã. Vamos lá, então? É, depois de muito sobe e desce. No meio dessa mata toda. Tá aqui, Gruta Doiã. Tá difícil chegar lá? Tá difícil? Deu, eu fui lá ver. Valeu a pena, viu? Legal. Aqui não tá muita difícil, não. Ela vai até ali, só ajuda? Tá até ali. Descozado, né? Então, a água tá bem relaxa. Ah, eu não vou pela mão, não. Então tá aqui a Gruta Doiã. Ah, eu ia até lá, não vou, não. Tá uma lama ali, sei lá. Prefiro subir. Eu vou por aqui. Vai lá. Restaurante e recepção. É isso mesmo. Aqui deve ser um atalho. Pra cortar caminho. Já pensou? Tem que voltar tudo isso que eu andei. E chegar lá no final do dia. Pra vir, tudo bem. Pra voltar, o fôlego é outro. Mas tudo bem. Legal. Vale a pena estar no meio da natureza. Poxa. Muito lindo esse lugar. Ah, a gente recomenda. Quem vier é a Monte Verde? Vim no Parque Austin. Beleza. O ingresso é R$40,00. E tem restaurante também aqui dentro. Os idosos pagam R$30,00. Idosos a partir dos 65 anos. Aqui tá a gruta por trás. É, por aqui mesmo. Ainda bem. Deve estar perto. Que tal, então, o Lago da Nalo? Passei direto e não vi. Bacaninha. Viu do que é feita aquela casinha, Lani? Viu do que ela é feita? Nossa. Caramba. Tá bem feitinho, hein? Viu do que ela é feita. Viu do que ela é feita? Sabia que não pode chegar muito perto Desse bicho não né Ele cospe Sabia né Agora não sei que distância Eu vou tentar Aqui não dá pra passar lá pra dentro Ei Ô bichinho Tá tudo descansando Já comeram Muito legal Bacana mesmo Em contato com a natureza direta É isso aí É isso aí É isso aí